Sua Casa Boa noite, bem-vindos ao Brainstorm! Muito obrigado, muito boa noite. Este é o seu concurso de cultura geral, que é uma verdadeira tempestade cerebral. E em todas as emissões, um duelo de estratégia e sabedoria à procura do sábio mais sábio de Portugal. Já sabem, em casa, este concurso também é seu e você é um jogador e pode ganhar. Basta que para isso faça download da nossa aplicação. A aplicação Brainstorm é gratuita e depois dê-me 6 respostas certas para as 6 perguntas que vão estar a valer para o jogo de casa. Habilita-se assim a ganhar o prémio diário de 250 euros. Podem ser seus. Toca a descarregar, toca a jogar. Com o Brainstorm é sempre a ganhar. O nosso novo campeão já tem 1400 euros acumulados. Vosso aplauso para o Luís Reis! Luís, boa noite! Está bem disposto, Luís? Tem dias. Tem dias, mas hoje? Ah, hoje sim, hoje sim. Ah, hoje sim. Correu-lhe bem a noite. Descansou. Ah! Ah! Diz ele, diz ele. Aquele bigode. Você deu um bigode ao nosso campeão. Teve cá durante 6 programas consecutivos. Não foi fácil. Não foi a barba porque não tenho. A próxima eu trago a barba e é bigode e barba. É completo. Demora um bocadinho. Mas olha, o seu desafiador desta noite se calhar dá-lhe o bigode e a barba. Pronto. Quer conhecê-lo? Vamos a isso. Vamos conhecer o desafiador desta noite para o Luís, pois ele vem do Cartacho, tem 29 anos, é designer de comunicação, seu nome, João Cacelas! Um aplauso para o João! Olá, João! Boa noite! Muito boa noite, João! Boa noite! Olha, vem muito bem vestido. Obrigado. Gosto muito do look. Quero se mandar assim no dia-a-dia. Sempre aprimorado, não é? Sempre. Eu trabalho sempre aprimorado. Barba arranjada, bigode... Sim. Isso a barba é sempre discutível. Então? Há quem acha que está arranjada, há quem acha que não é propriamente muito apresentável. Eu acho que está, até brilho e tudo, está com brilho. Sim, sim. Tem algum cuidado especial com ela? Sim, ponho um óbvio e uso um xampuão próprio para não ficar embaraçada. Não sabia. Ô Luís, tem assim algum cuidado especial com o bigode? Faço madeixas! Faço madeixas! Madeixas! Faço madeixas! Isto vai ser bonito, vai ser! Bigode contra barbecue e bigode! Estão a ver? Estão a ver quem é que ganha. Ô João, designer de comunicação, trabalha por conta própria ou em agência? Não, sou responsável pelo departamento de marketing de uma empresa que produz imobiliário. Muito bem. Quem era aquele cãozinho na fotografia? Era seu? É o meu cão. É o Farófias. Farófias! Está engraçado. É um pequeno glutão. Um pequeno glutão. Também tem cão, Luís? Tenho uma cadela. Uma cadelinha? Tenho. Como é que se chama? Mel. Mel e farófia. Que combinação, né? O Farófias é mais do claro. Ah, para cá. É boa esta. É boa. São uns doces. São uns doces. Vamos jogar então? Sim. Vamos a isso. Vamos então às regras do brainstorm. Quarenta minutos é o tempo que vai demorar este jogo. E em quarenta minutos vão tentar responder-me a onze perguntas. As dez primeiras perguntas valem duzentos euros cada uma. A décima primeira pergunta é a pergunta da aposta final. E essa pergunta vão ter de apostar nessa pergunta. O valor mínimo de cem euros. O valor máximo, o valor que estiver na caixa nessa altura. Para já temos mil euros na nossa caixa, a caixa do brainstorm. Mas por cada pergunta que não souberem responder, ou que responderem de forma errada, vamos somar duzentos euros a esse valor, ao valor da caixa. Temos quinze categorias no brainstorm. Os nossos concorrentes têm que escolher cinco categorias cada um. Prioridade para o Luís como nosso novo campeão. E o Luís escolheu. Personalidades, história, geografia, atualidade e desporto. Já o João, não podendo repetir as categorias escolhidas pelo Luís, optou então por Artes Plásticas e Arquitetura, Moda, Língua Portuguesa, Ciências e Gastronomia. São estas as categorias... São estas as categorias que vão estar a valer para o jogo de hoje, aqui para o estúdio e também aí para casa. Muito boa sorte, muita atenção. Não se esqueça, tem que me dar seis respostas certas às seis perguntas que estão a valer para o jogo da EP para um prémio diário de duzentos e cinquenta euros. Muito boa sorte, meus senhores. Vamos jogar ao Brainstorm. Ora, muito bem. O Ocológio já arrancou quarenta minutos a partir de agora. Vamos então avançar para a primeira pergunta e vamos descobrir qual a categoria. personalidades. E é uma pergunta visual com escolha múltipla. Pergunta que tem então uma imagem. Vamos ver. Cá está a imagem das imagens mais bonitas que já passou pelo Brainstorm. E a pergunta é qual o apelido desta atriz que vive e trabalha nos Estados Unidos da América? Hipótese A. Levi. Hipótese B. Rouat. Hipótese C. Joshua. Ou hipótese D. Amran. Foi o João o primeiro a carregar. João. É a hipótese B. Daniel Rouat. Sim. Daniel Rouat. Diz o João. Ela atualmente faz uma série norte-americana, mas penso que ainda está no ar. Não costumo acompanhar, mas sim a Daniel Rouat. Ainda está no ar. É a hipótese B, sim. Quer bloquear então? Sim, sim, sim. O João quer bloquear a hipótese B. Rouat. Foi mais rápido no gatilho. Eu não sei que ela tenha algum apelido que nunca tenha dito, mas este... Mas se tiver esse, tem a resposta certa. Este está certa. Pode ter mais dois ou três. Ou três. Passa aí a bola. Depois vou... Ou três. João, a sua resposta, Rouat, está... Está certa. Claro que está certa, João. Daniel Rouat. Daniel Rouat, atriz luso-americana, nascida em 1983 em Boston, Estados Unidos da América. Começou sua carreira em Portugal ainda adolescente. Aos 18 rumou a Londres para estudar artes do palco e em 2007 foi para Nova Iorque, onde se lançou numa carreira internacional e já protagonizou três séries policiais. Resposta certíssima do João. O que quer dizer que já ganhou 200 euros ao João. Parabéns. 200 euros para o João. O Luís ainda não faturou. Já valeu a pena, João? Sim, já não está mal. Já não está mal. Queres ir embora? Quero arrumar isto? Não, mais um bocadinho. Mais de nada. Diga, Luís. Tem pena. O Luís diz que pena que ele não se quer ir embora já. Muito bem, vamos continuar então a jogar ao brainstorm. Vamos para a segunda pergunta. Vamos saber qual é a categoria. E é uma pergunta com escolha múltipla. E a pergunta é, que artista pintou o teto da Capela Sestina? Hipótese A, Leonardo da Vinci. Hipótese B, Miguel Ângelo. Hipótese C, Giotto. Ou hipótese D, Sandro Botticelli. Foi outra vez o João. O João está muito rápido no gatilho. Já fez isto antes? Não. Não. Não, nunca. Miguel Ângelo. Miguel Ângelo. Sim. Não Leonardo da Vinci, não Giotto, nem Botticelli. Giotto, infelizmente, já não era vivo nesta altura. Leonardo da Vinci é um pouco mais velho que Miguel Ângelo. Botticelli é um pouco mais tardio. É o Miguel Ângelo. Miguel Ângelo. Resposta B. Resposta B. Vamos então bloquear a hipótese B para o João. Miguel Ângelo. Já visitaram a Capela de China? Não. Já. Viu lá a assinatura do autor? Viu lá a assinatura do autor? Viu lá a procura. Viu lá uns revistas que não sei se era a assinatura. Já não tenho a original. Estava lá o número de telefone por baixo. Estava? Estava. A gente liga. Pode ser aquela tenda. Para pinturas e remodelações, não era? Sim. Exato. Pode ser aquela tenda. Acho. Miguel Ângelo. O Luís já foi. O João gostava de ir. Pode ser que... Pode ser que o dinheiro ganhar aqui também tem para ir. Pode ser que o dinheiro ganhar aqui também tem para ir. Sim. Pode ser. Miguel Ângelo está. Está certa, João. Está mais perto. Miguel Ângelo, que demorou quatro anos para terminar este trabalho, os mais importantes da história da arte, trabalhava em cima de um andaime de 16 metros de altura, deitado pintando sobre a sua cabeça. Meu Deus. Para quem tem medo de alturas não é fácil. Vamos então somar mais 200 euros ao João, ao bolso do João Cacelas. Passa então a 400 euros. Distancia-se ainda mais o Luís. Mas atenção que o Luís é maquinista. Portanto, isto quando a locomotiva começara a arrancar, nunca mais o apanho, não é? Então vou, esteja bem então. Esteja bem então. É tudo aí. Vamos... Vamos continuar a jogar. Vamos para a terceira pergunta. Vamos saber qual é a categoria. História. E é uma pergunta visual com escolha múltipla. Desta vez temos um vídeo para ver. Eram exatamente quatro horas e vinte e dois minutos da tarde quando o Batalhão Especial da Guarda Nacional Republicana avançou direito aos manifestantes. Vários feridos foi o resultado imediato destes primeiros confrontos. A pergunta é para a app Brainstorm e é... Que nome cedeu ao bloqueio popular da Ponte 25 de Abril em Junho de 1994 contra o aumento de 50% nas portagens? Hipótese A, o arrastão. Hipótese B, o buzinão. Hipótese C, o pardão. Ou hipótese D, o cavaquistão. Eu bloqueava já a B. João... Fazia sentido. Fazia ou não fazia? Fazia. Ainda precisa porque eu estava preso na ponte. É verdade. Eu estava lá. Eu não. Ainda era muito pequenino nesta altura. A hipótese B, o buzinão. B, o buzinão. Sim, sim. É para bloquear. É para bloquear. É para bloquear. Sim, sim. O arrastão... Há ali uma parte em que parecia um arrastão, mas... Não. Mas não foi agradável também. O buzinão. O buzinão. O buzinão é a resposta do João. Vamos bloqueá-lo. Luís, você hoje não está concentrado. Não. Está? Foi muito... Foi muito ar no... Foi muito a cabeça de fora. Andado com um boelho. Muito vento. Mas não é o cabelo. O quê? Foi muito a andar de cabeça de fora. Está bem, está bem. Está ótimo. A hipótese B, o buzinão. Resposta do João Cacelas está... Está certa. Parabéns, João. Neste momento, o João Cacelas tem 600 euros. São 600 euros a mais que o Luís tem neste momento. Mas o Luís ainda pode recuperar. Há muito jogo pela frente. Vamos continuar a jogar ao Brainstorm. Para a quarta pergunta. Qual é a categoria? Moda. E é uma pergunta com múltiplas respostas. Esta pergunta, então, é aquela em que vão ter 28 hipóteses de resposta nos vossos ecrãs. Só 9 é que estão corretas. Ganham que me der mais respostas corretas. Como é óbvio, no mínimo 5. A pergunta é... Quais destas palavras estão ligadas a atividades de costura? Foi o João, primeiro a carregar. Crochê. Maquiagem. Bainha. Alinhavo. Prega. Agulha. Coche. Chuliar. Bordado. Sergir. Terminou a prova. Um aplauso para eles. Só uma das respostas que vocês me deram estava errada. E essa resposta errada determinou o resultado desta prova. Com 5 respostas certas contra 4, o vencedor é... É o João. João Cacelas é o vencedor. Foi a maquilhagem que o tramou, Luís. A maquilhagem. Respostas certas para o João. Crochê, bainha, prega, bordado e coche. Respostas certas para o Luís. Alinhavo. Chuliar. Agulha. E sergir. O que quer dizer então que vamos ter que somar mais de 200 euros à conta do João. Está mal. Neste momento o João soma 800 euros. E distancia-se perigosamente do Luís, que ainda não conseguiu faturar. Luís, o comboio está a demorar a aquecer. É vapor. Hoje é vapor. Ah, estou a vapor. Vamos embora. Vamos embora, Luís. Vamos embora. Vamos lá à quinta pergunta. A categoria é... Geografia. E há uma pergunta com escolha múltipla. E a pergunta é... O canal do Suez liga que mares? Hipótese A. Mar Vermelho e Mar Arábico. Hipótese B. Mar Mediterrâneo e Mar Vermelho. Hipótese C. Mar Negro e Mar Egeu. Ou hipótese D. Mar Mediterrâneo e Mar Negro. Foi o Luís agora o primeiro a carregar. O campeão voltou. Vamos embora, Luís. Recuperar. Canal do Suez. Que mares ligará o canal do Suez? Vamos embora, Luís. Vamos embora. Estou a duvidar em duas. Isso é bom. Quer dizer que já eliminou outras duas. O princípio, se não estiver enganado. É que é um espalhanço. É um descarrilamento. Vai arriscar em qual? Não diga a outra, se não pode parar a ajudar o João. Não importa. Não se importa? Não, está à vontade. O João não sabe a resposta certa. Estou aqui dividido também entre duas. Também está dividido. Mas com certeza não tenho. Vou arriscar na B. Vai arriscar na B. Mar Mediterrâneo e Mar Vermelho. É isso? Posso bloquear? Não sei a resposta certa. Não sei mesmo. Posso bloquear a hipótese B? Posso bloquear. A hipótese B é a resposta do Luís. Mar Mediterrâneo e Mar Vermelho. Será que o Luís fatura os primeiros 200 euros? Não está muito convencido, pois não? Pois. Nem eu. Não. Era esta uma das suas respostas, João? Não. Estava dividido entre quais? Estava dividido entre a C e a D. Entre a C e a D. Mar Agelo ou o Mediterrâneo e o Mar Negro. Mas não tenho mesmo a certeza. Também seria assim um tiro no escuro? Seria um tiro no escuro, sim. A resposta do Luís, Mar Mediterrâneo e Mar Vermelho, está obviamente... Certa! Parabéns, Luís! Não estava nada seguro de se ir. Não, estou a ver a geografia, mas eu não estava a ver que aquela pontinha lá em cima, ao pé do Egito, fosse um mar Mediterrâneo. Foi a minha dúvida. Muito bem, Luís. Levou 15 anos a planear e construir e foi aberto no Egito a 17 de Novembro de 1869. Reduz em 7 mil quilómetros a viagem dos navios. Cerca de 50 navios atravessam-no diariamente numa viagem de 11 horas. Muito bem, o Luís deu-nos a sua primeira resposta certa. Somos os primeiros 200 euros. E aproxima-se um pouco do João, que vai na frente com 800 euros. Também curta um bocadinho a viagem até ao topo, até manter o título de campeão do brainstorm. Vamos ver como é que isto acaba. Não é como começa, é como acaba, não é? Vamos à sexta pergunta. Vamos saber qual a categoria. Língua portuguesa. É uma pergunta sonora com escolha múltipla. É uma pergunta sonora. Vamos escutar com atenção. Lá nos campos verdes, campos, eu fui acolher Marcela. Lá nos campos verdes, campos, eu fui acolher Marcela. Daquela mais miudinha, daquela mais amarela. E a pergunta é, Marcela, título deste tema dos Adiafa, é a designação vulgar de qual destas plantas? Hipótese A, camomila. Hipótese B, poeijo. Hipótese C, erva cidreira. Ou hipótese D, tojo. Foi o João a carregar. Ora... Não faço a mínima ideia. Mas gostei do Ora. O Ora pareceu uma Lídia. Pode dar um bocadinho de acertidade da Clássico. Nunca ouvi associar camomila a Marcela. Estes senhores são do Alentejo, se não estou enganado. Ou daquela zona de Setúbal. Herva cidreira, também julgo que não. Vou ter que arriscar uma, provavelmente até aqui vou ajudar o Luís. Se calhar vai ajudar o Luís. Mas pronto... Então vai para onde? Estou inclinado para a B, poeijo. Poeijo. Chá de camimila é bom. Chá de camimila é bom. Calma, não é? Chá de camimila é bom, sim. Herva cidreira também. Se for dois litros é que dá uma pedra. E então, João? Tenho que arriscar. É isso, vamos arriscar. Vamos bloquear a C, Herva cidreira. C, Herva cidreira. Mudou então da opinião? Mudei da opinião, sim. Vamos bloquear a hipótese C, Herva cidreira. Para o João. O que é que mudou, João? É um tiro no escuro. Qualquer uma delas, não tenho certeza. Talvez por ser um nome feminino, a Herva também tem uma designação feminina. Ah, a Marcela. Não sei, pode haver ali um paralelismo com a Herva e com alguma Marcela, mas não sei. Gostei mais de Marcela. Eu não conheço uma Marcela. Gosto mais de Marcela. 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 A resposta é Herva cidreira. Resposta do João. Para mais de 200 euros e igualar o valor da caixa do Brainstorm. Está. Está errada, João. Não é Herva cidreira. Vou mandar uma calinada. Então é o quê, Luís? Vamos para a D. Tojo. 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 Vamos bloquear a hipótese D? Vamos. Também não sei. Este é um tiro. Tojo. Posso bloquear. Hipótese D. Tojo. Vamos bloquear então. Para o Luís. Foi um vento que lhe deu. O João deu-lhe uma boa ajuda, mas você não ouviu. Também não estou a ver. Bem. Quer dizer. Ele falou no género. Não sei. Falou no pois, não? Não sei que é o Tojo. Não, ele falou no género. Sim. A hipótese D. Também está errada. Tojo. Está. Está errada, Luís. Era pois, não? Era pois, não? A resposta certa seria camomila. Eu que disse que era já tão boa. O João falou no género. Marcela, se calhar quer vacideira. Talvez. Eu estava em conhecimento. Ele também é feminino. Por aí, por causa dessa questão agora. Também não conheço a música. Mas era uma pista. Marcela, sinónimo de Marcela camomila. De forte aroma que se usa como condimento e infusão. O que quer dizer então que os 200 euros não vão nem para o João, nem para o Luís. Vão para a caixinha do Brainstorm que vai somar agora 1.200 euros. O João continua na liderança com 800 euros. O Luís vai no seu encalço com 200 euros. O campeão ainda pode ganhar isto. Tudo pode acontecer no Brainstorm. Vamos avançar para a sétima pergunta. E vamos saber qual a categoria. Agora é a atualidade. E é uma pergunta com escolha múltipla. E a pergunta é... Como se chama o deputado do PAN, Pessoas, Animais, Natureza, eleito na 13ª legislatura? Hipótese A, Carlos Coto. Hipótese B, João Matos. Hipótese C, Pedro Silva. Ou hipótese D, André Silva. Foi o João. Primeiro a carregar. Mais uma vez. Hipótese D, André Silva. André Silva? Sim. João, será? É um homem atento à política? Sou. Já fui mais. Nem sempre tenho disponibilidade. Por causa do trabalho viajo muito fora do país. E nem sempre consigo acompanhar. E particularmente a este partido? Sou sensível à causa. Não só por ter um campo, mas porque gosto muito de animais. Se eu pudesse, adotava os todos. Os que andam por aí, infelizmente. E sim, é o de André Silva. André Silva? Não tenho dúvidas. Carlos Coto. Parece-me seguro de si, o João. André Silva, é a sua resposta? Sim, sim, sim. Hipótese D. É a resposta do João. Vamos bloquear. Para mais de 200 euros. Será? Penso que sim. A não ser que esteja aqui a fazer uma grande confusão, mas acho que não. Jogo que não. Resposta D, João. Está A. Está certo. Acerta. Parabéns, João. André Silva. Engenheiro civil. Formado em Coimbra, com especialização em recuperação do património arquitetónico e artístico. Deputado do PAN. Muito bem, João. Muitos parabéns. Mais de 200 euros. Quer dizer que tem, neste momento, mil euros à sua conta. Parabéns. O Luís continua com 200 euros, mas ainda há mais perguntas para jogar. O Luís ainda pode aproximar-se, e muito, do João. Vamos continuar a jogar ao Brainstorm. Ó João, é verdade que já teve um blog? Ou ainda tem? Sim, já tive já há muito tempo. E deixou de ter porquê? Falta de tempo. Ah, ok. Mas ele está lá ainda ou não? Tomar os textos. Ele está lá ainda, ele está sendo bastão. Não o eliminei de todo. Como é que se chama o blog? O Hemiciclo. O Hemiciclo. E era um texto sobre o quê? O primeiro nome era tudo o que queria saber sobre eletrodomésticos, Freud e outros pervelices. Também é um. Depois me dei para o Hemiciclo. Era um blog sobretudo humorístico, com carácter humorístico, com temas de atualidade, com textos nonsense. Qualquer pessoa pode ter um blog agora, não é? Sim, sim. Mas bons há poucos. E também fui ficar atentos ao blog do Luís sobre comboios, não é? Não tenho. Não tenho? Não. Nem Facebook, nem nada? Nem blocos. Não tem nada? Não. Não quer saber disso? A Cadela tem? Tem um Facebook. Tem um Facebook a Cadela? A Mel? Tem. Ah, sim. A Farofiz também teve. A Farofiz também? Também teve. Foi uma experiência social que eu fiz. Que espetacular. Quem é que tinha mais seguidores? Quantos seguidores é que tem a Mel? Uns quatro ou cinco. Quatro ou cinco. Bem. Ela também não pode ter muitos namorados. Só que ele é um do Vandeiro. O Facebook é só para o Engato, é isso? Que a Bela usa para o Engato, é isso? É. É isso. Está certo. Está certo. Vamos continuar a jogar. Vamos para a oitava pergunta. Vamos saber qual a categoria. Onde é que isto vai parar? Ciências. E é uma pergunta com escolha múltipla. E a pergunta é... CM é o símbolo de que elemento químico? Hipótese A, cálcio. Hipótese B, cúrio. Hipótese C, cupernício. Ou hipótese D, césio. Foi o João. Mais uma vez. Ora, CM. CM. Os dois últimos não conheço. Poderá ser um desses. Os dois últimos? Os dois últimos. Cupernício, césio. Césio. Não, não conheço. Portanto, será cálcio ou cúrio? Ou será um dos que não conheço? Será um dos que eu não conheço. Ah, ok. Jogo eu. Vou bloquear... Resposta C, cupernício. Cupernício. Completamente aleatório. Calcio. Mas posso bloquear, é isso? Pode bloquear, sim. Vamos então bloquear a hipótese C. Cupernício. Está bloqueada. Luís. Será que ainda vai ter a oportunidade de responder a esta pergunta? Acho que não. Acha que não? Também ia para cupernício? Talvez. Talvez. A hipótese C. Cupernício, João. Não. Está errada. Vamos lá, Luís. 30 segundos para uma resposta certa. Resposta B. Resposta? B. B. Cúrio. Cúrio. Tem a certeza? Ele diz que sim, e o bigode também. Césio, acho que o Cálcio não é, o Césio acho que não tem M no fim. Cúrio, então, é a resposta do Luís. Vamos bloquear. C.M. A hipótese B. Césio não tem. Césio não tem M no fim. Já está bloqueada a hipótese B. Cúrio. Cúrio. Pois C.M., o elemento que aqui procuramos, é o elemento 96 da tabela periódica. E a resposta do Luís está... Está certa! É um metal radioativo, descoberto em 1944 e batizado em honra de Pierre e Marie Curie, descoberto por Glenn Seaborg e colegas. É usado para fornecer energia em satélites e emissões espaciais. Luís, muitos parabéns. Aproxima-se do João. Já não está assim tão longe. Neste momento, então, o Luís soma 400 euros contra os 1.000 euros do João Cacelas. Mesmo assim, está um pouco longe. Vamos embora, avançar. Vamos para a nona pergunta. E qual será a categoria? É desporto. E é uma pergunta com escolha múltipla. E a pergunta é... Quem inventou o basquetebol? Hipótese A. Donald Bradman. Hipótese B. James Naismith. Hipótese C. Bill Russell. Ou hipótese D. Paul Pierce. Foi o João primeiro a carregar. Quem inventou o basquetebol? Não há ninguém com o apelido basquete, não é? Era mais fácil. Era mais fácil, sim. Se fosse o Donald Basquete. Ou James Basquete. Se fosse o Paul Russell. Paul Russell. Estou aqui a tentar... E agora? Quem terá sido? Estou aqui a tentar fechar por alguma referência. Donald Bradman. Mas isto também é... Vou dar uma ajuda. Foi em 1891. Mais não digo. Ficaste parecido. E agora é com vocês. E foi um senhor. Foi um senhor e americano. E... Possivelmente. Se agora? Possivelmente. Pode ser britânico. Pode ser britânico, sim. Bill Russell. Bill Russell tem nome de inventor do basquetebol. Bill Russell. Não sei porquê. Tem nome. Quer ir para a hipótese? Bill Russell. Paul Pierce. Estava a ver aqui se quando se entra a encontrar alguma ligação com alguma marca. Ah, sim, sim. Donald Bradman, James Naismith, Bill Russell ou Paul Pierce. Vamos manter. Vamos manter? Sim. Bill Russell. É a resposta do João. A hipótese C. Está bloqueada. Bill Russell. Resposta do João. E a resposta está... Está errada, João. Não foi Bill Russell. Quem foi, Luís? É o A ou o B. Agora corre. Boa, boa. É isso. Não tenho ajuda, não. Não há ajuda aqui. Está por sua conta. Resposta B. B? B. James Naismith. Resposta B. Vamos bloquear. Para o Luís. James Naismith. É a resposta do Luís. James Naismith. Foi o Calhas, não foi? Entre A ou a B. O Bill Russell e o Paul Pierce foram dois jogadores. Básico. Ah. As coisas que o Luís sabe. É verdade. Isso que não sabia. É. Para. 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 Só se estiver a fazer uma grande alinada. Mais de 200 euros. Isto é quase 3 pontos. E sozinho E sozinho Não, mas estava a pisar o risco do garrafão É só 2 pontos 2 pontos 200 euros Resposta B, James Ney Smith Está certa Parabéns Luiz O homem sabe do que fala Quer dizer então que o Luiz aproxima-se do João E soma neste momento 600 euros João continua na liderança com o mil Mas já está ao alcance da aposta final Ainda tudo pode acontecer no Brainstorm Estamos a chegar aos 5 minutos finais do programa Agora mesmo O que quer dizer que vamos então ter que jogar a aposta final Vamos ter que atualizar para já o valor na caixa Dos 1.200 passamos a ter então 1.400 euros Porque temos que somar os 200 euros da pergunta que não foi jogada Neste momento então 1.400 euros na caixa E o João vai na frente com 1.000 euros O Luiz 600 euros logo atrás Não vão apostar ainda Porque antes de apostarem vamos saber qual a categoria da pergunta para a aposta final E a categoria será Ciências E é uma pergunta com escolha múltipla E agora sim pensem muito bem O que é que vão fazer? Façam as vossas apostas O João tem 1.000 euros O Luiz 600 euros O Luiz já apostou E o João também Um aplauso para eles Que emoção Grande final vai ter este Brainstorm Começamos pelo João O João tinha 1.000 euros Podia apostar no valor mínimo 100 euros Mas o João decidiu apostar um pouco mais E a aposta do João foram 300 euros Boa aposta João Quer dizer que pode chegar então aos 1.300 euros Ou na pior das hipóteses vai-se embora com 700 euros Já é um prémio bom, não é? Vai satisfeito Sim, sim Mas se ganhar melhor, não é? Se ganhar melhor Pois o Luiz Tinha 600 euros E tinha uma desvantagem para recuperar E o que é que o Luiz fez? Como homem que gosta de ir na frente Como bom maquinista Apostou tudo 600 euros A aposta do Luiz É o chamado Aline Ah, grande Luiz Bom, está visto Que o Luiz estava obrigado a responder de forma certa E tem que esperar que o João falhe Porque o João acertando fica com 1.300 euros O Luiz mesmo acertando fica com 1.200 Fica sempre 100 euros atrás Portanto, tem que acertar o Luiz E tem que esperar que o João falhe Ou então tem que ser mais rápido a carregar E fica só por sua conta Tem que dar uma resposta certa Muito bem Vamos já jogar à aposta final já daqui a pouco Vamos para já saber quem é que veio com os nossos concorrentes João, trouxe alguém consigo? Trouxe a minha namorada, a Joana Olá Joana Tudo bem? Tudo bem Bem-vinda Um aplauso para a Joana Obrigada Ó Joana Então diga-me lá Ah, o que é que acha do João ir numa viagem à volta do mundo sem si? Acho muito bem Acho muito bem? Porque está farta dele, é isso? Desde enquanto Quer ficar assim uma temporada sozinha em casa? Não, faz-lhe bem Faz-lhe bem? A rejar Mas não tem medo que lhe aconteça alguma coisa e que não volte? Não é? As más notícias sabem-se sempre Ah, está bem, mas não vamos esperar que isso aconteça, não é? E a Farófias fica consigo ou vai com ele? Fica comigo Fica consigo, pronto Fica comigo Ela toma conta das Farófias Muito obrigado, Joana Sempre Obrigada Posso falar, Joana? Ela não se importa muito, João? Estou a ver que não Acho que ela está adjosa que você se põe a andar de moto Lá para o Agabão, não é? Como é que você quer ir? É para o Agabão Para a África Negra Para aí fora, não é? Para aí fora Luís Quem é que trouxe consigo? O meu irmão O seu irmão continua consigo, não é? Neste seu irmão Carlos Carlos, tudo bem? Carlos, mais uma vez? Tudo bem, mais uma vez E hoje, o que é que acha que vai acontecer? Vai ganhar o seu irmão? Se eu não ganhar, meto-o a correr à frente do comboio É melhor ganharmos Um aplauso para o Carlos, então Luís, é melhor ganhar Vamos embora Jogar a aposta final Muito boa sorte aos dois Luís e João Foi um grande jogo E a pergunta é Como se chama A parte anatómica do mosquito Através da qual Suga o sangue Hipótese A Probócide Hipótese B Gónada Hipótese C Espiráculo Ou hipótese D Maxila Foi o João Primeiro a carregar O que quer dizer Que se o João acertar Será o grande vencedor Do brainstorm desta noite E o novo campeão E agora, João? O mosquito através da calça E agora? Nós picados somos muitas vezes Não é? Sim Para nós aquilo é só um mosquito Agora, com que parte anatómica É que ele sugou o sangue? Como é que se chama essa parte? Estou aqui dividido Entre duas O Luís fez-te propósito Deixou-o carregar primeiro Ele diz que sim E o bigode confirma E o bigode confirma E agora, João? Está dividido Estou dividido, sim Mas também não Não perco nada Não perco nada Pode dizer as duas hipóteses Não perco nada Estou a dizer Entre a A e a C Entre a A e a C Maxila Parece que esteja relacionado Com o maxilar Parece, não é? A parte onde ele suga o sangue Seria a parte com que ele cravaria Para sugar o sangue Quer uma ajuda? Eu quero Só a fêmea do mosquito É que suga o sangue das pessoas Olha, é igual aos homens, não é? Ao ser humano Tal e qual? Gónadas Acho que é outra coisa Este não me diz mal uma coisa Mas não penso que seja do mosquito É de outro animal 20 segundos, menos já Vamos para a hipótese Gónada, espiraco ou maxila? Completamente Ou calha, escopote A Pro-bossil Pro-bossil É a resposta do João Vamos bloquear Pro-bossil 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 Não sei O Luís sabia? Ou sabe? Você mata logo o mosquito, não é? Não quer saber qual é a parte que está a sugar Não faz o estudo de naturalmente Não, eu tiro o mosquito e deixo a parte que suga Ah, é? É, é mais fácil Como é que se chama essa parte? Qual foi a resposta? A resposta da da calada, não é? Pro-bossil Foi a resposta do João Eu acho que é C Acho que é C Espiráculo Não sei, mas é que é A Pode ser em forma de espiral, não é? Aquelas palhinhas mais sofisticadas Os miúdos Pós-miúdos É mais divertido Para o mosquito Pera do sangue ali a subir A hipótese A Pro-bossil Bloqueada pelo João Se acertar É o grande vencedor desta noite Do brainstorm E voltará na emissão seguinte Destronando aqui o nosso maquinista Luís E a resposta do João Pro-bossil Está 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 completamente Certa Certa A resposta do João Pro-bossil A grande João Parabéns É o novo campeão do brainstorm Vamos ter que nos despedir do Luís Luís, mas que grande concorrente Luís tinha 600 euros Apostou tudo Quer dizer que esta noite Só se divertiu Não ganhou nada Mas tinha Do programa anterior 1400 euros É o prémio que leva o Luís E o irmão Carlos Obrigado por ter vindo Grande Carlos Vamos saber Também quem foi o vencedor Do jogo da aplicação O vencedor de casa Muitos parabéns Obrigado por estar a jogar connosco A partir de casa Na aplicação Brainstorm E agora O João Cacelas O novo campeão Ele tinha 1000 euros Apostou 300 E ganhou O que quer dizer então Que leva hoje para casa Um prémio De 1300 euros E volta No próximo Brainstorm Para defender o título É o novo campeão Do Brainstorm Volta também você connosco Boa noite Aplausos Aplausos Aplausos